Salve família, boa pra nós O que que tá falando é o TN Caps na voz Mostrar algumas relíquias aqui Que estão disponíveis Em breve vou postar as fotos, já salva aí o Whatsapp Pra garantir a sua relíquia Valência, Inter Manchester United Croácia quadriculado Juventus Preto Barça, Vinho Marrocos, Verde Brasil, Seleção Brasileira Amarela Modelo 2007 Holanda Portugal Seleção Brasileira O famoso 4 estrelas, tem o azul E tem o verde musgo Seleção Brasileira Modelo 2006 Fabricado no Brasil Corinthians Preto Manchester United Modelo 2014 Manchester City Modelo 2014 Barça Na etiqueta Modelo 2014 Também E Seleção Brasileira Modelo 2014 Então já salva aí Meu Whatsapp família Dá um salve lá Pra garantir a relíquia Na sequência aí Já vou postar as fotos Com os valores É nóis família Tamo junto Forte abraço a todos Já vou postar as fotos Eu tô lá E sabeerem Eu vou postar as fotos A CIDADE NO BRASIL